A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico. E aí ele pergunta, ó, de acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é igual a quanto? Então aqui a gente tem que olhar os que trabalham e estudam e aqueles que somente trabalham. Então olhando aqui em questão de porcentagem, 13,6 e 45,2. Então ao total em porcentagem, a gente tem 13,6 mais 45,2. Isso dá 40,58,8% de jovens que trabalham. Só que ele não quer em porcentagem, ele quer quantidade. Como eu tenho aí ao total 363 mil jovens, eu vou fazer aí a porcentagem. Vou calcular aqui quanto que é 58,8% de 363 mil. Tá? É basicamente uma conta, né? E nem quer saber se você sabe fazer conta. Então você vai pegar aqui, ó, 58,8 sobre 100 vezes 363 mil. Então para facilitar, vem a corta, dois zeros em cima, dois zeros embaixo. E vai fazer essa multiplicação. Vai sofrer um pouquinho, mas você vai chegar lá nos 213.444. Letra C de Cláudio. Tchau. 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 Tchau.